Porta-voz Grupo Agricultor Carlos Sarmento, a sua informação é a conferência da imprensa e a salão da associação RAC Farol Dili, quarta semana. Carlos explica, o plano estratégico de desenvolvimento nacional, Rihunrua Sanulo Resim e da Torri Rihunrua Tolunulo, articula a Zenda Desenvolvimento e Economia, o compreensivo no ênfase desenvolvimento do setor agricultura, no dar alicerce da soberania e rã. Também o Grupo Movimento Agricultor Município Sia Rússuba Governo tem que alocar orçamento no ênfase máximo para o setor agricultura. A recuperação da economia do setor agricultura, no setor importante do Liliu, repede para a produção de fósforo. A irrigação do Liliu, o apoio máximo do Tenantolo, o plano do IDNB adequado para a produção de rai. Claro, no estado resiliente e rastro, qualquer crise mundial, neve, carne, acontece. Poderão de gênero união. 77% feto e área rural, 76% mania e área rural, considera-se união agricultor. Baseia-se em 2015, união. A majoria, a atividade agricultura, hidrequina, bullishmaça, v metros de sustão, producenção. para consumir no mercado local, banheira produção barato. A maioria domina o mercado local quase 75% até 85%. Os investimentos, a alocação do orçamento geral no Estado 2021 de desenvolvimento do setor da agricultura de uma maneira inclusive. O que significa que isso é o que ocsi no país. E essa alocação do orçamento para reduzir a pobreza do Timor-Leste. A alocação do orçamento de irrigação Sira durante a abandona a alocação do orçamento na aldeia Moucola-Sucu-Mbeco na aldeia Salula-Mola-Mola-Mola-Mola-Mola-Mola E a Loronça Nulores em Tolo Fulano Outubro, E a Loronça Nulores em Tolo Fulano Outubro, E a Loronça Nulores em Tolo Fulano Outubro,